Olá, tudo bem? Aqui é o Maurício e eu queria te fazer uma pergunta. Você sabe calcular o tamanho dos seus vídeos? E quando eu falo de tamanho aqui, eu estou falando de tamanho de arquivo mesmo. Quanto vai pesar no seu HD para armazenar esse vídeo ou quanto você vai ter que subir para a internet para publicar um vídeo no YouTube, por exemplo. Antes de falar sobre como a gente pode calcular isso de uma maneira muito simples, eu queria falar que o que a gente sempre busca, principalmente para quem trabalha com vídeo e manda para a internet, e que eu diria que é hoje em dia a maioria das pessoas, a gente precisa sempre achar um custo-benefício. O que seria esse custo-benefício? É você achar um tamanho de vídeo que ele tenha uma boa qualidade e que ele consiga não ser tão pesado em termos de tamanho de arquivo. Porque se ele for grande demais, acaba que fica complicado, às vezes, de você armazenar num site, num host, ou de fazer um upload. Você tem que lembrar que quando a gente vai fazer upload, a gente tem uma internet que, infelizmente, aqui no Brasil, é péssima. Normalmente, a velocidade de upload na internet é apenas 10%, se muito, da velocidade de download. Então você pode estar todo empolgado aí se você tem uma internet de 60 megas, por exemplo, e o seu upload, na realidade, ele tem 5, 6. E aí quando você pensa nessas velocidades para fazer upload, ou seja, quem precisa subir vídeo direto, é o meu caso, que eu publico vídeo todo dia, e, além disso, eu estou sempre mandando vídeo para clientes, para amigos, fazendo upload via WeTransfer, que, inclusive, eu indico bastante, é importante que você tenha um bom custo-benefício e você tem que dominar como você consegue fazer vídeos de tamanhos interessantes, mas que tenham também uma qualidade legal. Tá, beleza. O que define objetivamente o tamanho do seu vídeo é a chamada taxa de dados do seu vídeo. Bem, essa taxa, no padrão de vídeo, normalmente ela é medida em megabits por segundo. Bem, por trás disso tem um monte de história, um monte de informação, mas hoje eu queria focar só nisso. Depois eu faço outros vídeos falando sobre os outros dados aí que você encontra no vídeo. Mas, objetivamente, o data rate de um vídeo é o que define o tamanho final do arquivo desse vídeo. Então, vamos lá, vamos tentar ser mais práticos. Um vídeo, né, se você vai fazer um vídeo de um minuto, e é legal pra quando você tá aprendendo a fazer esse cálculo, pegar um vídeo de um minuto que fica mais objetivo, e aí você simplesmente vai multiplicando. Mas se você quiser fazer um vídeo de um minuto com o data rate de 10 megabits por segundo, você vai acabar com um arquivo de aproximadamente 75 megas. Esse cálculo que eu vou te mostrar agora, ele é aproximado, tá? Você tem algumas pequenas variações, mas ele já te dá uma boa noção de qual vai ser o tamanho final do seu vídeo. Isso é bom, né, porque você também pode saber quanto espaço você vai precisar num pendrive, num HD, pra guardar esse material. Então, vamos lá. Vamos fazer um cálculo bem simples aqui pra gente tentar entender como é que funciona esse cálculo. Isso aqui é um cálculo só por alto, tá? Pra você ter uma noção. Existem algumas variáveis aí, eu tô falando simplesmente de tamanho, tá? Mas, beleza. Então, um vídeo de um minuto, ele tem 60 segundos. Eu não sei se você vai conseguir ver aqui na minha calculadora, mas fica mais fácil pra gente fazer a conta junto. Então, 60 segundos de vídeo é um minuto. Ah, 10 megabits por segundo, então, vezes 10, dá 600, ok? E aí, eu vou dividir isso por 8. Por quê? Porque, na verdade, o vídeo, essa taxa de megabits, né, ela é em bit e não em byte. E quando a gente mede o tamanho, normalmente a gente trabalha em megabyte, gigabyte. Então, um byte é igual a 8 bits. Então, eu vou dividir esse 600 por 8, e eu tenho um arquivo de aproximadamente 75 megas. Bem, se você seguir essa conta, é muito simples, fica bem fácil de ter uma noção básica de qual vai ser o tamanho dos seus vídeos. Bem, vamos tentar complicar um pouquinho as coisas aqui. Só pra você saber, uma indicação que o YouTube faz é que você trabalhe com vídeos, né, do upload. Se você estiver trabalhando com vídeos em Full HD, que você trabalhe em taxas de aproximadamente 15 a 20 megabits por segundo. Depende um pouco do conteúdo do seu vídeo, né. Se você tiver um vídeo mais parado, menos composições, você pode trabalhar com taxas mais baixas. Se você tiver um vídeo mais movimentado, como um vídeo de esportes, é mais interessante que você trabalhe com taxas mais altas. Eu, particularmente, gosto de fazer os meus vídeos na faixa de 15 megabits por segundo. Então, esse vídeo que você vê aqui, publicado no meu canal, normalmente, ele tem 15 megabits por segundo. Então, só pra você ter uma ideia, vamos tentar complicar um pouquinho a conta pra você tentar usar no seu mundo aí. Vamos dizer que esse vídeo que eu tô gravando aqui, ele vai ter mais ou menos 5 minutos e meio. Então, 5 minutos vezes 60 segundos, daria 300, né. Se são 5 minutos e meio, eu somaria 30. Então, seria 330 segundos de vídeo, né. A 15 megabits por segundo, significa que eu vou multiplicar isso aqui por 15. Então, vezes 15, eu tenho 4950 bits, e aí eu vou dividir por 8 pra chegar em bytes. Então, eu tenho um vídeo de aproximadamente 618, 620 mega pra fazer esse upload. Beleza? Então, é uma maneira bem simples pra você começar a estimar qual vai ser o tamanho dos seus vídeos. Isso, na verdade, tem outras variáveis por trás, como o codec, como outras taxas, como o próprio frame rate do vídeo. Mas, objetivamente, o que define o tamanho do seu vídeo é o chamado data rate. E, a partir dele, você consegue calcular, sim, qual o tamanho final do seu arquivo, de acordo com a duração do seu vídeo. Beleza? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um vídeo que ele tá publicado tanto aqui na página do Facebook, quanto aqui na página do YouTube, que ele se chama Fundamentos do Vídeo Digital. Procura aqui, nas páginas, que você vai achar. É uma aula de 1 hora e 40 minutos que fala sobre toda a anatomia de um vídeo digital. E eu falo como isso é calculado e as outras variáveis. Mas, se você quiser também me ver falando sobre esse assunto, sobre esse lado bem mais técnico da produção de vídeo, sobre essa anatomia do vídeo digital, pode deixar seu comentário aí no vídeo, falando sobre o que você gostaria de saber sobre isso. Porque eu tenho o maior prazer em falar sobre isso. Eu sou um cara meio engenheiro nesse sentido, porque eu gosto muito dessa parte numérica da produção de vídeos, porque eu gosto de saber muito do que tá por trás dos arquivos que a gente trabalha. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa dica um pouco mais técnica hoje, mas você vai ver que isso aí facilita muito o seu trabalho, você ter mais segurança sobre o seu arquivo, sobre os tamanhos, sobre as medidas do seu vídeo, quando você vai produzir e depois publicar. Não esquece de deixar aquela grande curtida aqui, marcar pessoas que se interessam por esse assunto, se inscreve no nosso canal do YouTube, é muito importante ter você por lá também, e a gente se vê no próximo vídeo.